Música 40 mil dias após a fundação, o Salgueiros visita o terreno do Valadares Gaia. É jogo do Campeonato de Portugal, o último, da fase regular. Música O encanto talvez não seja o de outros jogos, da Taça de Portugal ou dos Anos Dourados dos Salgueiros. Mas a alma, essa alma salgueirista, foi convocada. Costumo dizer que isto não se explica, sente-se. Por isso, o que é que eu posso dizer? Música Tirar na minha família é isto. Seguirar na minha família é isto. Eu ponho isto na mesma balança que a minha família. Eu era miúdo e já ouvia falar na alma salgueirística, na mística. É uma família, alma salgueirista. Eu sou velho, mas sou da Claque de Salgueirista. Sou sócio da Claque. O que me gostava era quando havia um domingo sem salgueiros. Portanto, se ali na bancada era assim, imagina agora cá dentro. Como já disse, nasci lá na rua do Dr. Manuel Aranjeira, em frente ao Vidal Pinheiro. Vi o meu clube na UEFA, vi o meu clube na segunda liga, vi o meu clube a subir à primeira liga em Espinho. E há 42 anos calmo com o meu clube a vencer. No bem e no mal, não é? Sempre, sempre, sempre. Mais para o mal, porque para o bem está cá muita gente. No mal é que às vezes é complicado. Salgueiros é salgueiros, é a melhor equipa. Os sócios de Salgueiros são os mais feios. São feios, são feios todos. Os sócios de Salgueiros são feios. Oh, vou-te dizer para tu não me coelhar, porque eu não tenho placa, caralho. Ui, Jesus. Somos todos. Cada tolo primeiro. Um amor de tolos e de apaixonados por um clube que sofreu a bom sofrer e que agora tenta erguer-se de vez, porque tem realmente uma mística diferente. O que é o meu lugar? Onde jogares a sua presente? Só para te ver ganhar. É uma pena isto estar a acontecer com o Salgueiros. O Salgueiros era dos três clubes, aquele mais barista de todos. A vez o Porto era um clube superior, mas o Salgueiros ia à palma em tudo, porque era barista. Aquela gente, a gente de povos populares, era tudo salgueirista. Salgueiros, 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 Salgueiros. Salgueiros, 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 Sal Perdeu tudo. Meu Deus, que saudade, já viu este 70 anos, paites de bairro, nações 32. E perdeu acima de tudo o sentimento de casa, porque deixou de ter um sítio onde as pessoas se pudessem encontrar. Daí também a questão da alma salgueirista, que para mim é só um sinónimo mais antigo da palavra resiliência, porque a alma salgueirista é conseguir ultrapassar as dificuldades e as adversidades e acreditar sempre no futuro. Mas nos últimos anos o Salgueiros apertou as contas e com a ajuda da Câmara tem agora uma casa na zona de Campanhã. é um local sagrado para os salgueiristas. Nós somos uma família, bem-vindos à nossa família. E como família lutamos juntos. E lutamos juntos os dirigentes, os roupeiros, os jogadores e os adentos. E nós vamos nos todos cobrar uns aos outros, se não lutarmos, se não soarmos. O espaço é de comunhão total entre sócios, plantel e staff, porque o Salgueiros diz que é, e é mesmo, uma família. Vai ser um boi, Pé. Ou até o homem atrás de ti. Já está com o som ligado, está com o som ligado. Olha, jogámos molhar, acer, comemos, movemos e convivemos. É a melhor parte. É a melhor parte. Faz-me lembrar de tempos antigos. Tenho muitas recordações disto. Acaba a falar do seu pai, por exemplo, não era? Meu pai era um grande salgueirista. Fui para imensos jogos como ele. Tenho o presidente do Salgueiros, que é meu primo. E o pai dele jogou no fotógrafo do Portem, que foi campeão nacional. Obrigado. Este é o Salgueiros. O Salgueiros é um domingo. E depois criámos esta subiose entre os adeptos, o staff e a CLAC. E isso realmente tem sido uma força, uma força muito grande para nós. Eu acredito. Ah, mas o garrafão deixou ficar em casa. O que é que tu pensas? Isto não é assim. Isto não é assim, hein? O garrafão tem que ficar escondido. A sério? Não o pode trazer? Não. Sabe porquê que o Salgueiros não tem basquetebol? Gostam de todos estar debaixo do garrafão. Como é que tem vivido aqui este renascer do Salgueiros? Com muito entusiasmo. Tem que ser, não é? Este ano até com o Braga, com o Diogo Valente, com os jogadores de experiência. Sim, 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 sim. Jogadores muito bons e apesar da idade, não tenho compreendido com as suas obrigações. Os velhos são as trapas, não é? Exatamente. Se o Clube estiver bem financeiramente e for sustentável, tudo o resto pode acontecer. Se estiver afogado em dívidas, não pode crescer, não pode investir, não pode programar um futuro com sucesso, porque está sempre a dar respostas a dívidas. Por isso, o objetivo número um é o Salgueiros ter passivo zero, porque isso é sinal que tem melhores condições para chegar mais longe. É um clube humilde aqui, é uma família, os jogadores estão aqui sentindo uma amizade uns pelos outros, é a união, é o respeito pelo próximo. E depois, já levo os meus colegas como capitão, quem representa este clube tem que ter aqui uma ambição enorme de ganhar, sempre com respeito pelos outros, ser com humildade, mas com uma ambição enorme para ganhar. Porque o clube são as pessoas. O clube tem uma história muito grande, mas a história é toda feita por pessoas. E pessoas, por pessoas que gostam do clube. Por isso, o objetivo no final é deixar mais coisas para as pessoas. O meu pai levou-me a Vidal Pinheiro e eu apaixonei pelo Salgueiros pelo meu pai. O objetivo é um bocado eu deixar algo para o meu filho. Explica-me lá, como se eu não soubesse nada, para ti o que é que é o Salgueiros. Assim, numa frasezinha. Um bom clube. Não é um clube de quê? Que ganha? Achas que é um clube para ganhar? Às vezes. E um dos ícones do Salgueiros é o velho capitão Jorginho, basteando o espírito que a equipa carrega. É por isto que eu gosto de Salgueiros estar ali a mim. Poder estar ali a outros, para mim era igual. O que é que parecia ao Salgueiros? Eu penso para mim. Não fala. Para mim é tudo. São muitos anos, não é? Sim, são muitos anos. São 45, 46 anos, estou aqui. Já deu muito ao clube, não só em campo, como agora também a passar esta mística. Não sei. E o clube também deu a mim. Os sócios, tudo, não sei. Eu falo, eu falo no clube e fico assim, não sei. Fico logo a chorar, não sei porquê. Eu vejo a colar que canta no fim e eu começo logo a chorar. É acarinhado como poucos no futebol português. Não sei. Ver agora o Salgueiros melhor do que os últimos anos, dá-lhe uma alegria especial. Ou seja, ver o clube agora neste caminho que parece mais certo. Sim, é isso que a gente está a tentar fazer. Andar o mais depressa possível, a ver se conseguimos os nossos objetivos. É isso que a gente está a fazer, as direcções, os sócios, tudo a apoiar o clube. É isso que a gente pretende, é ver se chegamos o mais longe possível. Jorginho personifica a mística dos Salgueiros. Viveu a Era Dourada, é símbolo e lenda viva de Paranhos. O Salgueiros nasceu em 1911, de uma forma talvez inédita no ano passado. o futebol mundial. Três adolescentes, debaixo de um candeeiro, vinham do Porto Benfica e entusiasmados com o futebol, criaram e lutaram por um clube, o Salgueiros. É um clube que foi fundado por miúdos, um clube com uma base operária muito grande na sua história. É um clube que está habituado a ultrapassar dificuldades. Olhem, peguem lá isto e disto tentem fazer. Por isso, a alma Salgueirista, para mim, é exatamente do pouco conseguir fazer muito. Obviamente que depois o sentimento é cair uma lágrima por um empate. O Salgueiros me ganha sempre. Mas a alma Salgueirista tem muito a ver em sentir, independentemente do resultado. Isto é um amor muito grande, não é, aqui pelo Salgueiros? São de 42 anos, que é desde que eu nasci. Pelo menos eu, Paulo. Ainda se lembra, assim, dos primeiros momentos enquanto Salgueirista? Quanto me vai isso? Em Vidal Pinheiro. Como assim? Nasci nas barracas, nas antinhas barracas, em frente a Vidal Pinheiro. Portanto, foi logo desde a nascença. Ranho no nariz. O amor pelo emblema continua a existir, mesmo que os derbys não façam parte do dia-a-dia atual deste novo Salgueiros. Há sócios em toda a parte do país, uma pessoa. Eu vou daqui para Fátima, eu sou de Fátima, eu vou daqui para Fátima, chego lá com o casaco dos Salgueiros, e aí é o grande Salgueiral. É impressionante como é que passados 20 anos continuam com esta mística e toda a gente quer voltar a ver o Salgueiros lá em cima. Os adeptos do Salgueiros não são do Benfica, do Sporting ou do Porto, são do Salgueiros. O Salgueiros caiu há 20 anos, talvez, e as pessoas continuam a falar hoje do Salgueiros desse tempo. E é engraçado porque os mais velhos conseguem transmitir para os mais novos. Tenho saudades desses derbys, como tenho saudades de muitos outros jogos. Agora tenho saudades de Deus Salgueiros na primeira visão, obviamente. O meu orgulho é o mesmo. Não tenho esse... não vivo obcecado pela primeira divisão. Nesta equipa com 100 anos e uma década, estão jogadores consagrados, como o Braga. O médio fez carreira na primeira liga, mas uma promessa feita trouxe-o para os Salgueiros. Um orgulho enorme. Eu tinha prometido, já não está aqui um, infelizmente, o meu pai. Eu tinha prometido ao meu pai que ia acabar a carreira no Salgueiros. Tinha ele e os meus tios, eram salgueiristas. E como eu fiz aqui a minha formação, eu tinha feito essa promessa, infelizmente já não está aqui presente. Mas é um privilégio, é um orgulho enorme estar aqui a ajudar todos os salgueiristas. Espero que tenhamos todos um final feliz. Já tinha delineado, é de família, é de coração, é o meu clube. Eu queria muito acabar aqui a carreira. Ainda me sinto bem, espero que não fico por aqui. E eu quero mesmo realmente fazer felizes estes adeptos que tanto merecem, que é ver o seu clube no patamar do futebol nacional. Braga está na senda dos passos de um capitão que dignificou o vermelho Salgueiros. Para já, a equipa alemãe já liga três, está na fase de subida e dá a vida por um objetivo. É muito mais que um clube, é muito mais que um clube de futebol. É desde o início da sua gênese. O Salgueiros, na sua história, ajudou a construir casas para os gaiatos, para os órfãos. Teve sempre imensas campanhas de solidariedade e é algo que nós fazemos questão de manter. O Salgueiros nasceu pobre, nunca foi rico, mas teve episódios de gestão danosa. Ainda anda, nestes dias, a resolver problemas do passado, mas o futuro é credível. No meio do turbilhão, a alma salgueirista foi o que ficou e, com a dor, ainda cresceu. Ao longo dos anos, nas distritais, fomos testemunhas dessa paixão-doença. Não sei se vêm de carro, de metro, de bicicleta, mas que estão lá sempre estão. Salgueiros da tradição, do meu velhinho Salgueiros, tens a tradição mincada. No coração dos tripeiros, não há ninguém que te igual, nem com um bairrismo mais forte. Ser salgueirista, afinal, é ter a alma do norte. Salgueiros, o meu Salgueiros é assim. Em campo, em 2022, o Salgueiros quer a vitória. Todos a exigem e cada um cumpre a sua função. Espetáculo! Ele é a mais calçadora de eles. Não há ordem! Mas ele é a digação do Alves. Que mexida foi. Lelé não, Sr. Hélder Alme. Mande-me mexida. Ela queixa sempre quispa. Sempre. E tem lógica. O colega dele vai vestir o casaco dele a cheirar a celor agora. Nem mexe. Claro que eu não lhe vou dar aquele quispa. Então diz que agora vai para lá dar. Tem ali mais quispa. Claro, tem ali mais quispa. Se não é o que está a casa, até quer ser com ele. Costumo estar mais nervoso depois. Vem sempre. Isto anda sempre comigo. Como é que é a vossa ligação? Como é que vocês os dois se dão? Somos irmãos. Só não nascemos os dois da mesma barriga. Nós somos irmãos. Eu e ele. Tratámos-nos como irmãos. Já dormimos juntos e tu? Agora pensa. É uma relação de irmãos mesmo. E o que eu preciso, ele está aqui para mim. E o que ele precisa, eu estou aqui para ele. Não é só a respeito disto. O trabalho é o trabalho, mas fora do trabalho também sempre fomos muito amigos e é como irmão. É como uma pessoa da minha família. Do outro lado do estádio, nas bancadas, está um presidente com a fiel garrafa de água. Água para hidratar. É um dia de nervosismo. Depois há a questão de ser dirigente, que faz com que tenhamos outro tipo de abordagem ao jogo também. Talvez por isso é que se recolhe um bocadinho. Também, mas eu já como adepto gostava de ver o jogo sozinho. Por isso o facto de ser dirigente só me traz mais responsabilidades. E Jorginho, o mítico Jorginho, também está a ver o jogo sem companhia. não! Vamos nós também. Opa Eco! Vai para trás! Ah, vai para trás, vai para trás! Vai para trás! Opa Eco! Vai para lá, vai para trás! Não gosta... Eu prefiro estar aqui, mas enquanto vou lá para dentro. Você tem um coração na boca, é? Quando fala? Às vezes enerva, não é? Mas só tem-se que controlar. Eu gosto mais de estar sozinho. Agentes do velho Salgueirão só traçam um único objetivo. Vai subir a divisão e está bem. Vai ser tranquilo. Vai ser uma maravilha. Agora só para na primeira. Uma coisa de cada vez. Tanto não direi, mas pronto. Lá vai indo devagarinho. Assim as despesas são menos nestas viagens. De que tanto. Lá no Combaio e Vámos ao Sítio. É difícil. Temos a chegar à primeira liga. Pelo menos à segunda liga. Depois logo se vê. Mas o Garroias noite. Noite. E a vemos de lá chegar. Espero que está viva ainda. Espero que não morde muito. A vemos de lá chegar. O bonito, e é o que tem que ser, é que as pessoas fazem isto pelo seu clube. E o clube é dele. Por isso o clube não é meu. O clube não é de uma direção. O clube não é dirigente. O clube é dos sócios. E quando o clube está disponível para os sócios. E os sócios estão disponíveis para o clube. Isto é razão de existir no clube. Pode ir à minha frente. Opa. Opa. Outra vez. Opa. Opa. Agora aqui agora. Pronto. Obrigadinho. Asegurada nova alma. Vitória e primeiro lugar na série. Os Salgueiros. Aproxima-se agora de um novo objetivo. E com a equipa estão os fiéis adeptos. Sempre em união. Aproxima-se agora da banda. Aproxima-se agora de uma série, A CIDADE NO BRASIL